Salve aos pretos velhos! Salve a Deus! Preto velho vem, preto velho vem, preto velho vai Quem engana Deus, quem engana Deus, enganado está Preto velho vem, preto velho vem, preto velho vai Quem engana Deus, quem engana Deus, enganado está Preto velho vem, preto velho vem, preto velho vai Quem engana Deus, quem engana Deus, enganado está Vovó não quer casca de coco no terreiro Vovó não quer casca de coco no terreiro Mas a lembrar dos tempos do cativeiro Mas a lembrar dos tempos do cativeiro Mas a lembrar dos tempos do cativeiro Vovó não quer casca de coco no terreiro Mas a lembrar dos tempos do cativeiro 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 Se ele é preto, ele é preto bonito Se ele é preto, ele é preto bonito Se é bem pretinho, ele é só um heredito Se ele é pretinho, ele é só um heredito Mas se ele é preto, ele é preto bonito Se ele é preto, ele é preto bonito Se é bem pretinho, ele é só um heredito Se ele é pretinho, ele é só um heredito Fala os peitos velhos Fala o peito Câmbida mamãe Câmbida mamãe Câmbida mamãe Câmbida mamãe Ô segura Câmbida que eu quero ver Filho de um bando não tem querer Ô segura Câmbida que eu quero ver Filho de um bando não tem querer Câmbida mamãe Câmbida mamãe Câmbida mamãe Câmbida mamãe Ô segura Câmbida que eu quero ver Filho de um bando não tem querer Ô segura Câmbida que eu quero ver Filho de um bando não tem querer Câmbida mamãe Câmbida mamãe Câmbida mamãe Câmbida mamãe Ô segura Câmbida que eu quero ver Que eu não vou dar não tem querer Que eu sempre vou dar a vida que eu quero querer Que eu não vou dar não tem querer As almas acenderam o candeeiro Lá no fundo do mar As almas acenderam o candeeiro Lá no fundo do mar As almas acenderam o candeeiro Lá no fundo do mar As almas acenderam o candeeiro Lá no fundo do mar Saravós pretos velhos Lá no fundo do mar Ela traz sua rosa branca Ela traz a cruz de Oxalá Ela traz sua rosa branca Ela traz a cruz de Oxalá Salve a velha Catarina Que chegou aqui pra trabalhar Salve a velha Catarina Chegou aqui nesse Congar Ela traz sua rosa branca Ela traz a cruz de Oxalá Ela traz sua rosa branca Ela traz a cruz de Oxalá Salve a velha Catarina Ela traz sua rosa branca 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 Vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca soltando o mar se jogando pro ar É aquele velhinho que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca soltando o mar se jogando pro ar Ele é do cativeiro, é do cativeiro, é do cativeiro Ele é do cativeiro, é do cativeiro, é do cativeiro Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Eu pedi as santas almas para vir me procurando Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Eu pedi as santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Eu pedi as santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Eu pedi as santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou As almas estão, as almas estão, as almas estão Eu pedi as santas almas para vir me socorrer E na goé, é na goé, é na goé, é na goé Se ele é filho de Nago, seu padrinho é São José Ele é filho de Nago, seu padrinho é São José Adorei as almas Corre e gira meus pretos velhos, corre e gira Os pretos pedem pras almas, as almas pedem pros anjos Os anjos pedem a Deus que faz milagres sim Os pretos pedem pra salmas, as almas pedem pros anjos Os anjos pedem a Deus que faz milagres sim Corre e gira meus pretos velhos, corre e gira Corre e gira meus pretos velhos, corre e gira Corre e gira meus pretos velhos, corre e gira Corre e gira meus pretos velhos, corre e gira Os pretos pedem pra salmas, as almas pedem pros anjos Os anjos pedem pra Deus que faz milagres sim Os pretos pedem pra salmas, as almas pedem pros anjos Os anjos pedem pra Deus que faz milagres sim Eu vi no céu uma estrela correr E nas pedreiras eu vi pedra rolar Eu vi no céu uma estrela correr E nas pedreiras eu vi pedra rolar Foi quando eu vi os pretos velhos de Aruanda E uma sereia começou a cantar Olá E no seu canto ela sempre dizia Que só queria ter asas pra voar Pra ir no céu buscar a estrela que brilha E os pretos velhos enfeitar o seu congá Pra ir no céu buscar a estrela que brilha E os pretos velhos enfeitar o seu congá Eu vi no céu uma estrela correr E nas pedreiras eu vi pedra rolar Eu vi no céu uma estrela correr E nas pedreiras eu vi pedra rolar Foi quando eu vi os pretos velhos de Aruanda E uma sereia começou a cantar E no seu canto ela sempre dizia Que só queria ter asas pra voar Pra ir no céu buscar a estrela que brilha E nos pretos velhos enfeitar o seu congá Pra ir no céu buscar a estrela que brilha E nos pretos velhos enfeitar o seu congá Show de bola, gente Lindo, bem lembrado, irmão Parabéns, obrigado Vamos ao próximo mês Aroba os pretos velhos Aroba os pretos velhos Aroba os pretos velhos Aroba os pretos velhos O navio negreiro está em alto mar Trazendo os africanos para trabalhar Morável negreiro está em alto mar Trazendo os africanos para trabalhar O sarapá, povo de coco Sua tira é formosa em qualquer lugar O sarapá, povo de coco Sua tira é formosa em qualquer lugar O navio negreiro está em qualquer lugar O navio negreiro está em alto mar Trazendo os africanos para trabalhar O navio negreiro está em alto mar Trazendo os africanos para trabalhar O sarapá, povo de coco Sua tira é formosa em qualquer lugar O sarapá, povo de coco Sua tira é formosa em qualquer lugar O navio negreiro está em qualquer lugar Na sua tira é formosa em qualquer lugar Saène com amigos Vitor gospà, povo de coco Aureza Maraud Maria do Rosário prepara suas sopas Chamas e fios para comer Hoje a xepa tá boa, que ela temperou com nendê Maria do Rosário, prepara sua sopa, chamas e fio pra comer Hoje a xepa tá boa, que ela temperou com nendê Temperou com nendê e alecrim, temperou com nendê Foi tomada a sopa da vó, mas deixa o caldinho pra mim Temperou com nendê e alecrim, temperou com nendê Foi tomada a sopa da vó, mas deixa o caldinho pra mim Maria do Rosário, prepara sua sopa, chamas e fio pra comer Hoje a xepa tá boa, que ela temperou com nendê Maria do Rosário, prepara sua sopa, chamas e fio pra comer Hoje a xepa tá boa, que ela temperou com nendê Temperou com nendê e alecrim, 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 temperou com nendê Os pretos velhos no tempo da escravidão Na hora grande eles faziam oração Os pretos velhos no tempo da escravidão Os pretos velhos no tempo da escravidão Na hora grande eles faziam oração Na hora grande eles faziam oração Enquanto as a pomba batiam Enquanto as a pomba batiam Na na ceisala, preto velho sorria Na na ceisala, preto velho sorria Enquanto as a pomba batiam Enquanto as a pomba batiam Na na ceisala, preto velho sorria 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 Desde de maio O negro se libertou Foram tantas provações Preto velho já passou Lá na ceisala, preto velho sorria Lá na ceisala, preto gemia Lá na ceisala, preto sofria Lá na ceisala, preto gemia Salve o leitro terreiro Embravo frecheiro Que dopeu suas missões Dentro dos cativeiros Suporto a corrente Suporto a dor Suporto a dor Vai se dar o amor Suporto a corrente Suporto a dor Suporto a dor Vai se dar o amor Hoje em prática Humana dentro dos terreiros Lá na ceisala, preto gemia Nós vamos homenagear O negro como de amor Nós vamos homenagear Sem chibata e sem setor Nós vamos homenagear O negro como de amor Nós vamos homenagear Sem chibata e sem setor Oh 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 Tudo é de neve, gerou e rodou Agora é o Zambique, eu não devo ser criou Está na liberdade e o levo se ajoelhou Agora na terra e também a alma dele criou Está na liberdade e o levo se ajoelhou Agora na terra e também a alma dele criou Recombo é Guiné, gerou e rodou Agora é o Zambique, eu não devo ser criou Recombo é Guiné, gerou e rodou Agora é o Zambique, eu não devo ser criou Está na liberdade e o levo se ajoelhou Agora na terra e também a alma dele criou Está na liberdade e o levo se ajoelhou Agora é o Zambique, eu não devo ser criou Está na liberdade e o levo se ajoelhou É uma beita velha Vovó, vovó, vem convir a sua gira Com a ruda e Guiné Pra saudar filhos de pé Vovó, vovó, vem convir a sua gira Com a ruda e Guiné Pra saudar filhos de pé Vovó, vovó, vem convir a sua gira Com a ruda e Guiné Pra saudar filhos de pé Vovó, vovó, vem convir a sua gira Com a ruda e Guiné Pra saudar filhos de pé Vovó, vovó, vem convir a sua gira Vovó, vovó, vem convir a sua gira Com a ruda e Guiné Que vai trazer Salve os pretos velhos Salve São Benedito Aue, aue, aue Aue, quem vai falar? Aue, aue, aue Aue, quem vai falar? São Benedito é santo do preto Para que a boca responde no peito Salve Benedito é santo do preto Para que a boca responde no peito Aue, aue, aue Aue, quem vai falar? Aue, aue, aue Aue, quem vai falar? São Benedito é santo do preto Para que a boca responde no peito Aue, aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue, aue Aue, quem vai falar? São Benedito é santo do preto Para que a boca responde no peito São Benedito é santo do preto Para que a boca responde no peito São Benedito é santo do preto Para que a boca responde no peito Mas que santo é aquele que vem a rular É São Benedito que vem ajudar Santo é aquele que vem a rular São Benedito que vem ajudar Mas que santo é aquele que vem a rular São Benedito que vem ajudar Santo é aquele que vem a rular São Benedito que vem ajudar